Momento Saúde Vamos conferir aqui no nosso telão como está a vacinação contra a Covid-19 pelo país. O Ministério da Saúde já distribuiu para todos os estados 129.720.996 doses. As doses aplicadas somam 98.827.485. As pessoas que tomaram uma dose de vacina já são 72.722.360. E as pessoas que completaram a imunização com a segunda dose ou tomaram a dose única já são 26.105.125.